Eu estou aqui em oração no monte, Deus vai quebrar três maldições na tua vida Inveja, olho grande e obra de feitiçaria A partir de hoje, tudo vai começar a dar certo na sua vida Você crê? Então já fica nesse vídeo Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai A tua palavra diz em Salmos 91 Que mil cairão a um lado, dez mil à direita Mas dessa mulher, esse homem que me assiste Não será atingido Meu Deus, vai fazendo tudo novo Vai guardando, protegendo, blindando Vem escrevendo uma nova história pra vida dele, pra vida dela Meu Deus, que ele comece a prosperar na terra Que o Senhor abra o entendimento, a sabedoria Pro seu próprio negócio Meu Deus, joga por terra toda investida no inimigo Sobre essa mulher Tava tudo dando errado até hoje Mas a partir de agora, enquanto eu oro aqui Eu vejo cadeia se rompendo Quebrando, muralhas indo ao chão E você recebendo a tua vitória Lembra daquele sonho? Lembra daquela vez que você pediu a Deus o socorro? Você disse, Deus, eu não aguento mais O Senhor me trouxe aqui como resposta Ei, eu estava te guardando Te protegendo E a partir de hoje Tu vai ver o que eu vou fazer na tua história Se prepara pra contar testemunhos Se você acredita nisso Já declara nos comentários com um grande amém Posta teu nome nos comentários Posta esse vídeo nos stories e me marca Deus é contigo Tchau Tchau Tchau